Em nome de peso, pesado, produções, você tá curtindo o Maciá Felipe e companhia? Eita porrazão! Lançamento! Te amo, te amo, ele diz pra mim Todo dia, toda hora, em todo lugar Eita porrazão! 8, 5, 9, 9, 90, 45, 36, ligue! Te amo, te amo, ele diz pra mim Todo dia, toda hora, em todo lugar Parece um sonho ficar com ele, me faz também Sinto os pés fora do chão Quando ele diz que te amo, faço qualquer coisa por você Por as e outras coisas te amo, nunca mais eu quero te perder Você me faz feliz demais Por isso te amo, muito além do que eu imaginei Meu amor, I love you Meu amor, I love you Te amo, te amo, ele diz pra mim Todo dia, toda hora, em todo lugar Parece um sonho ficar com ele, me faz também Sinto os pés fora do chão Quando ele diz, te amo, eu faço qualquer coisa por você Quando ele diz, te amo, nunca mais eu quero te perder Você me faz feliz demais Por isso te amo, muito além do que eu imaginei Meu amor, I love you Meu amor, I love you Eu cuido de você Você cuida de mim Isso é tão legal, meu sonho real Eu nunca amei alguém assim Você me completou, conquistou meu coração Me diz como é que eu posso te esquecer Te amo, eu faço qualquer coisa por você Por as e outras coisas te amo, nunca mais eu quero te perder Você me faz feliz demais Por isso te amo